Música Quero só pegar esse nilo agora aqui Mano, eu nem tô na série e eu vou trollar Ele vai dar aquela segurada Onde é ele tá? Pera, quem é aquele ali? Oh oh, dá tempo em mim Eu tô vendo, eu tô com o off aqui com o nioblo Cadê você? Oh o gila, oh o gila no tobão do cara Vai, vai, vai Tô chegando, tô chegando Mano, tô nem querendo Ai, que vontade de derrubar ele Cazel, se cair é morte, tá bom? Ai, tem um esqueleto! Nossa, o Luiz colocou um esqueleto, mano! Que mancada! Sério que você colocou um esqueleto? Matei, matei Vou dar a vidinha pra ele, galera Não tem ninguém aqui, galera Vem cá, tu pega essa vidinha aqui Ele tava full, ele tava full Só pra gelar, vai Ó, o Pigzão tá merecendo uma também, né? Tá merecendo, sim Ô, Pigzão, tá merecendo uma? Tapinha nele, vai Como é que é o Pig do... Ah, Mr. Pig, mano, peraí, peraí Tô chegando, tô chegando, calma, tô chegando Oi, Pig Seria uma pena se alguém desse um tapa no Ítalo Então, Pig, pronto Dá aquela segurando aí, vai, Pig Tá zoando, Pig Tá zoando, Pig Tá sem invisibilidade Tá sem invisibilidade Tá sem invisibilidade, Resente Dá pra ver os nomes Ah Vai, Resente Toma aí, Resente Neoblo, mano, não é essa o que, Luizinho? Ô, Neoblinho? Vamos brincar com o Sr. Neoblo Games, então É, cê não é o zoeiro, Sr. Neoblo Gameplay Você não é o zoeiro, Sr. Neoblo Games Nossa Ele vai morrer, Luizinho Eu não ligo, não Tô brincando, ele não vai morrer, não Vou dar vida pra ele Eu dei vida pra ele Ele tá full life, filho da mãe Ai, mano Ele não vai ser o zoeiro? Peraí, então Ele é o zoeiro, então O que é que tá fazendo? Nossa Nossa O cara daqui a pouco spawna um Wither ali Você disse Wither? Você disse Wither? Vamos spawnar Wither Eu vou botar Wither aqui, calma aí Se eu pegar daqui Ele só tá correndo Olha aqui tem um coelho Se cê disse coelho? Eu vou spawnar ali no spawn Eu vou spawnar aqui em cima dessa montanha um Wither Todo mundo atp, eu vou spawnar um Wither comigo Chega aí, chega aí Vai, 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 vamos Borra tp É melhor ele spawnar o Wither não Se ele der o negócio da morte lá vai... É, não, acho melhor não Acho melhor o Wither é melhor não Mas Queria falar não Mas Wither... Ah, ele spawnou o Wither Oh, damn Ui Foi o Lucky Block, não foi a gente O Bibi ia falar não Foi o Lucky Block Falou, foi o Lucky Block Então, Nil Tá gostando aí do então, Nil? Ah, a Bibi tá sozinha Ô, louco Ai, mesmo Bibi, velho Ô, Bibizinho Nossa, velho Eu tô dando dano no Wither com... Poção de dano... De vida Poção de vida, velho Vamos dar dano no Wither então Vamos matar ele aqui Ô, Wither, você não foge não, você filha da mãe É, o cara acha que é assim, tá ligado? Ô, Pig, eu não vou sair daqui Não vou sair daqui, não vai não, Pig? Não, eu acho que ela é fácil Essa é porcaria não O Wither é antes que ele mata alguém aqui O Wither tá perto da Bibi Deixe o Wither com pouca vida 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 Mas não mata, tá ligado? Não, 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 não Não, não Eu mostrei o nome dele Ah, tá assim, ó A cabeça dele ali Pera, você filha da mãe Tem um bózla, foda Ah, tá ligado Pô, pera, a gente engenharou a vida de todo mundo É, pra brincar, mas Se passa É, mas eu acho que tá na hora da gente tirar um pouco da vida também É, eu acho que é um tal de... Primeiro do caso, né, mano Não, acho que é um tal de Nyoblo Games Precisa parar aqui Vamos pro caso e vai Vou brincar de tirar o alvo no caso aqui Também, Wouke Vai Nyoblo Vamos dar aquela... Dá aquela segurada aí, Nyoblo Nossa, agora ferrou, agora ferrou Cara, você tá com cuidado Cara, para, ele vai morrer Nossa Dá aquela segurada aí, Nyoblo Vou roubar os iron do Cássio É, o Cássio Ô, Cássio Ô, Cássio Ô, Cássio Ô, Cássio Ô, Cássio Olha o ídolo Comigo tá tudo Roubei metade dos iron dele, meu wolf Roubaram o iron do Cássio Ô, Cássio Ô, Cássio Ô, Cássio Chegou a zêra Vai, tira o alvo, tira o alvo Tira o alvo. Tirar o alvo noц mettre Tira o alvo Só um luzinho, pra ele ficar de peito Ah, o pigro e tá muito aparado O Pigro é muito parado vamo dar uma brincadeira vocês tiraram ferro eu roubou ferro ninguém roubou ferro nossa que nada a ver o pig então pig pig vai morrer quase que eu potei um blazer ai nossa corre pigão corre pigão confia pig o pig não ta feliz não matei o blazer vamo panadizar vamo deixar ele jogar ai vai morto não fala ah pig ah na chora pros mortos vai vai pra ter que digitar essa bota logo